Música Uma verdadeira praça de guerra, por onde se olhava só se via destruição. Vidraças quebradas, paredes fechadas, nem a sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo escapou da ação dos vândalos. Perto dali, mais estragos. Lojas e restaurantes foram depredados. Esta perfumaria chegou a ser saqueada. A tropa de choque da polícia militar reagiu às ações de vandalismo com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Música Os vândalos revidaram, soltaram rojões. Música Nesse momento um cheiro forte de gás, eu não consigo nem falar direito, nem respirar. Alguns manifestantes estão voltando, porque tem gente quebrando ali, olha, quebrando algumas vidraças. Eu tive que tirar o sapato, gente, pra correr. Teve uma confusão ali na frente do TJ. E agora tá todo mundo voltando aqui, eu não consigo nem falar direito. A todo momento, eu não consigo respirar. Na Praça do Bedágio, na terceira ponte, o cenário era ainda mais assustador. Cabines de cobrança foram incendiadas, quebradas e saqueadas. Do chão, somente os destroços. A violência era tão grande que o melhor a se fazer era manter distância. A gente tem que manter uma certa distância aqui da terceira ponte, que nossa equipe de reportagem foi atacada na frente do TJ. Nesse momento, olha só, um grupo de vândalos que se infiltrou nos manifestantes, está ali quebrando tudo, quebrando cancelas. E a gente mantém a distância por segurança. Daqui dá pra escutar algumas vidraças. E as pessoas aqui pedem que seja uma manifestação pacífica, com paz e sem violência. O quebra-quebra estava longe de acabar. A maioria dos vândalos estava com o rosto coberto. A situação só foi controlada quando a tropa de choque da polícia militar chegou no local. Bombas de efeito moral dispersaram os baderneiros. Tanta destruição, promovida por uma minoria, contrastava com os registros feitos no início da manifestação. O movimento pacífico, que reuniu aproximadamente 100 mil pessoas nas ruas da capital, de acordo com a polícia militar. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Por volta das nove horas da noite, esse é o cenário na terceira ponte. Foi tomada pelos manifestantes. É gente a perder de vista. Eram pessoas de diferentes idades e classes sociais reunidas. Advogados imploravam pelo fim da corrupção. Como cidadãos também nós nos sentimos indignados pela situação que o país está, pela corrupção e pela impunidade. Crianças de forma criativa pediam melhorias na educação. Eu acho importante que desde pequenas as crianças possam participar dos protestos pacíficos, que aprendam que a democracia é importante, que precisamos nos unir, nos mobilizar para termos um país melhor. Policiais também estavam ali, caminhando no meio da multidão. Nos cartazes, o motivo de tanta indignação. É copa, é copa, é copa eu abro o gol. Eu quero mais dinheiro para saúde e educação. E no meio da manifestação, temas polêmicos, como a questão da cura gay. Nessa faixa aqui, olha só. Não sou doente para ser curado. Sou gay. Cure seu preconceito. Feliciano. Fernanda, ser gay não é doença, né? Lógico que não, gente. Doença é o preconceito. Doença é o preconceito dele que acha que os gays são doentes. Gente, os gays não são doentes. Ele é doente. Olha que cena linda. Um grupo parou de caminhar aqui para homenagear a pátria e cantar junto com o morador que colocou o hino nacional para tocar no apartamento. Todo aquele sentimento de mudança e de patriotismo era muito diferente do que se viu no final do protesto. Não, 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 não.